Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala aí meus amigos, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas, que todos aí estejam um bom dia, simpatizantes do nosso canal ou não, inscrito ou não inscrito, mas se você ainda está chegando, se você está chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo pessoal, pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal, lembrando que para se inscrever no canal não custa nada, pessoal, hoje, todo mês, nós vamos estar informando a vocês aí, as TP de apontamento dos principais satélites, todos os satélites principais e os transponders de apontamento, nós estaremos informando todo mês a vocês aí, inscrito e não inscrito, pois aqui o nosso canal, nós estamos aqui para contribuir, para ajudar, então veja aí pessoal, as principais TPs de apontamentos. Pessoal, vamos começando pela TP do satélite 6 e 6, tá, o 40.5W da OITV, tá, TP de apontamento aí, ó, 11.480 vertical 30.000 DVB-S2, e a TP 11.480 na horizontal 30.000 DVB-S2, tá, o LNB na posição de 6 horas. Agora vamos para o satélite Intelsat 11, tá, 43W da Sky, ou o B1 também, tá, o Intelsat 11 ou o B1, tá, a ambição 43W da Sky. TP de apontamento é a 10.722 horizontal 30.000 DVB-S, tá, e a outra TP é a 10.722 vertical 30.000 DVB-S, tá, LNB na posição de 6 horas. Vamos agora para o Intelsat 21, tá, satélite Intelsat 21, 58W, tá, TP 11.845 vertical 03333 DVB-S2 ACM, tá, e a TP 11.860 vertical 15.000 DVB-S2 ACM, e a TP 11.874 vertical 07200 DVB-S2 ACM, LNB de 6 a 7 horas. Vamos agora para o satélite Amazonas, tá, tem vários transponder no satélite Amazonas 61W. TP 10.728 horizontal 28.888 DVB-S, TP 10.888 horizontal 28.888 DVB-S, TP 10.888 horizontal 28.888 DVB-S, TP 11.888 DVB-S, TP 11.342 horizontal 28.888 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 DVB-S, TP 288 dvbs tp 11 382 horizontal 28 888 dvbs lnb de 6 a 7 horas pessoal se vocês se tiver muito rápido vídeo vocês não tiver conseguindo acompanhar só pausar o vídeo tá ou voltar para trás para fazerem a sua anotação tá para que vocês possam sair para o serviço atualizado com os transpôndios atualizados tá e vamos agora para o telstar 19 tá antes era telstar 14 mas é o mesmo satélite o 63w tá atp 11 870 horizontal horizontal 03 032 00 dvbs e atp 11 593 horizontal 30 mil dvbs 2 acm tp 11 621 horizontal 063 58 dvbs 2 12 acm lnb de 7 a 8 horas vamos para o eu teusat 65 satélite 65w tá tp 10 720 na vertical 30 mil dvbs 2 tp 11 220 horizontal horizontal 30 mil dvbs 2 tp 11 260 horizontal 30 mil dvbs 2 tp 11 878 horizontal 0 3877 dvbs 2 acm lnb de 6 a 7 horas vamos agora vamos agora para o satélite 6 10 67 w tp 11 480 vertical 30 mil dvbs 2 tp 12 0 38 horizontal 0 43 0 9 dvbs 2 tp 12 100 horizontal 49 0 0 0 0 dvbs 2 tp 12 100 horizontal 49 0 0 0 0 dvbs 3 acm lnb de 6 ds 2 acm lnb de 6 a 7 horas vamos agora vamos agora ao satélite staron c4 tá 70 w da claro tp 12 220 na horizontal 29 900 dvbs tp 12 120 täp 12 200 TYDP 30 vertical 29 900 dvbs 2 CP 12 340 horizontal 29 900 dvbs 2 nb de 7 horas Vamos ao Starone D2 Do SAT HD Regional Meu passarinho cantando 7 HD Regional 70W Starone D2, TP de apontamento 12,120 Vertical 29,900 TVBS TP 11,740 Horizontal 29,900 DVBS LNB 7 horas Agora vamos para o Starone C3 O 75W TP 11,920 Horizontal 45,000 DVBS 2 ACM TP 11,846 Horizontal 18,000 DVBS 2 ACM E aqui para quem não tem Um Satirin Kiki que é ACM Eu coloquei aqui Exclusivamente uma TP Que não é do 75 Mas ela vai dar sinal no 75 Mas ela vai dar sinal no 75 Mesma coisa porque ela é do 74W Que essa TP 12,310 Vertical 30,000 Lembra-se É uma TP do 74W CCM Mas você localizando essa TP Tá Bem ajustadinha Você terá sinal aqui nessas duas Tá Esse é o segredo LNB 7 horas Pessoal Vamos agora para o Starone Starone, né D1, 84W TP 11,860 Horizontal 30,000 DVBS 2 ACM TP 11,920 Vertical 34,290 DVBS 2 ACM TP 12,100 Horizontal 32,730 DVBS 2 ACM TP 12,140 Horizontal 32,730 DVBS 2 ACM LNB 8 horas E agora vamos ao Galaxy 28, né Acho que quase não está tendo mais canais lá agora Acho que não tem, né Os canais lá mais A nossa TV saiu de lá Mas vamos continuar informando eles aí Porque É um satélite, né Galaxy 28,89W TP 11,960 Horizontal 28,800 DVBS 2 TP 12,000 Horizontal 28,800 DVBS 2 TP 11,808 Horizontal 14,790 DVBS 2 ACM TP 12,109 Horizontal 14,780 Horizontal 14,780 DVBS 2 ACM LNB De 7 a 8 horas Vamos agora ao último satélite aí Ao satélite ANIC-G1, tá O 107W TP 11,776 Horizontal 0,2,500 DVBS 2 TP 12,015 Vertical 0,2,500 DVBS 2 TP 12,155 Horizontal 22,500 DVBS 2 ACM TP 11,958 Vertical 32,722 DVBS 2 ACM LNB LNB 8 horas Pessoal Pessoal E essas Foram As TPs Atualizadas Deste mês Pessoal E no próximo mês Todo Dia Primeiro, né Estará saindo, tá Todo dia Primeiro Ou dia Dois Depende Se sair Numa Quarta Se sair Numa Segunda Quarta Ou sexta Ela será Postada aí Pessoal Para vocês Sempre no início Do mês Para que vocês Possam Estar por dentro De todos os Transponder Atualizados Para que vocês Não deixem de sair Para o seu trabalho Com as Atualizadas Para não Ficar perdendo Tempo Nos seus Apontamentos Pessoal Muito Obrigado A vocês E vamos Em frente E até O nosso Próximo Vídeo Fui Amém